O Brasil deve registrar quase 72 mil casos de câncer de próstata em 2025. Nós estamos em pleno novembro azul, mês de conscientização contra o câncer de próstata. O Matheus Oliveira vai agora trazer mais informações pra gente, porque o preconceito ainda é muito grande, né, Matheus? Principalmente por parte dos homens, né? Exatamente, viu, Natália? Trazer os homens ao consultório ainda é uma dificuldade dos médicos, principalmente urologistas, viu? E o câncer de próstata, como você estava dizendo, é responsável por quase 30% da morte de homens que contraem esse tipo de doença. Ou seja, é um problema muito sério que tem que ser, de fato, prevenido, combatido. E o mês, esse mês novembro azul, né, essa campanha, é dedicada justamente a isso. Por isso, nós viemos conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Secção Goiás, o Rodrigo Lima. Rodrigo, a Natália até comentou que ainda tem um preconceito muito grande, né, entre os homens de virem até o consultório. Mas tem que buscar o atendimento assim que possível, né? Bom dia pra você. Bom dia, Matheus. Bom dia, Natália. Bom dia, pessoal de casa. É isso mesmo, Matheus. Esse mês de novembro azul, ele é muito importante para que a gente possa trazer o homem ao consultório. Eu costumo falar isso bastante aqui com os meus pacientes. A criança tem um pediatra, a mulher tem um ginecologista, a melhor idade tem um geriatra. Então, é importante que o homem tenha em mente que ele precisa de um médico para cuidar da sua saúde como um todo. Claro que esse mês é muito importante para falarmos de rastreamento de câncer de próstata, de detecção precoce, mas é fundamental que os homens tenham esse entendimento de que é necessário cuidar da saúde global. Quando deve começar a prevenção? Existe uma idade mínima, uma idade limite ali? Como que deve ser esse tratamento? Aliás, essa busca pelo diagnóstico. Quando falamos de câncer de próstata, especificamente, as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia é que todo homem, a partir dos 50 anos de idade, comece a fazer os seus exames de rastreamento. São dois exames, é um exame de sangue do PSA e o exame do toque retal. E existem pacientes com fatores de risco, que são os pacientes negros, com obesidade e com histórico familiar de câncer de próstata. Nesse grupo populacional, a gente inicia o rastreamento a partir dos 45 anos de idade. Doutor, então, feito esse rastreamento, o diagnóstico foi positivo. Qual que é o primeiro passo? O que esse homem deve fazer? Claro que vai ter toda a orientação médica. Antes de tudo, é muito importante a gente falar de qual motivo nós fazemos o rastreamento de câncer de próstata. 90% dos diagnósticos de tumores malignos na próstata, Matheus, são assintomáticos. Então, o câncer de próstata é uma doença que demora a manifestar sintomas. Ela vai demorar 3, 4, 5 anos quando a doença avançar na próstata ou já se tornar uma doença metastática. E é por isso que nós começamos esse rastreamento precoce, porque é uma doença que não traz sintomas. Quando nós temos o diagnóstico, e aí isso tem que ser avaliado de modo individualizado, características de cada paciente, características do tumor, idade, existem diversas opções de tratamento, existem casos que podem ser, inclusive, acompanhados, um tratamento que nós chamamos de vigilância ativa, e aqueles pacientes que vão precisar ser submetidos ou à radioterapia, ou à cirurgia, ou a tratamentos hormonais para controle da doença. Agora, doutor, eu trouxe até um dado, né, quase 30% dos homens que, dos óbitos na população masculina que tem câncer é causada pelo câncer de próstata. Por que esse câncer é tão letal nos homens? É justamente por isso, por ser assintomático, por que é tão prejudicial? Perfeito, é exatamente isso. Ele não manifesta sintomas, Matheus. Os sintomas são numa fase mais avançada, quando o paciente vai começar a apresentar fraturas, dor óssea, perda de peso, e normalmente já é uma doença que se encontra numa fase metastática. Na fase inicial, no diagnóstico precoce, em mais de 90% dos casos, ele não manifesta sintoma algum. E isso gera muita confusão para o paciente, porque depois dos 50 anos de idade, o homem tende também a apresentar um crescimento benigno da próstata. E esse inchaço da próstata é o que traz sintomas urinários. O paciente começa a ter dificuldade para urinar, jato mais fraco, força para urinar, gotejamento de urina, e isso muitas vezes acaba assustando o paciente, achando que ele está com um diagnóstico de uma doença maligna, mas na realidade é o crescimento benigno. Então, o homem não deve esperar os sintomas para poder procurar o urologista e fazer o seu rastreamento em relação a câncer de próstata. Justamente por isso, né, doutor? Por ser uma doença sintomática que há essa necessidade do homem procurar sempre que possível manter aí as consultas periódicas. A Natália tem uma pergunta lá no estúdio. Matheus, no mês passado, outubro rosa, aquele foco total no câncer de mama, a gente falou muito aqui, inclusive, daquele procedimento que a Angelinda Jolie fez, que virou notícia, que ela conseguiu detectar um possível câncer de mama, retirou a mama e tudo mais. No caso da próstata, imagino que isso ainda não seja possível. A gente fala muito de prevenção de câncer de próstata, mas pede para o doutor Rodrigo explicar para a gente o que é a próstata, para que serve, qual a função dela ali no corpo masculino, para que quem está em casa possa entender também a função e o que é e tudo mais. Porque a gente fala dos cuidados, mas não explica direito o que é e para que serve. Exatamente. A Natália fez uma pergunta bem didática, né? O que é a próstata, qual que é o funcionamento dela no corpo humano, para quem está em casa entender. A gente fala muito sobre prevenção, né? Mas às vezes a pessoa, a leiga, nem sabe exatamente o que é a próstata, né? A próstata é um órgão presente exclusivamente nos homens, um órgão do aparelho urinário e sexual masculino. Ela é uma glândula que fica abaixo da bexiga, Natália, e ela é responsável pela produção de 80%, 90% do líquido seminal. Então, para que o espermatozoide consiga fazer o seu papel, que o espermatozoide consiga ter sucesso na procriação, na ovulação, na fecundação, então é dependente desse líquido prostático. O líquido prostático é que nutre o espermatozoide. Então, essa é a principal função da próstata. Mas como é um órgão que fica abaixo da bexiga, ele está relacionado ao surgimento de sintomas urinários a partir dos 45, 50 anos. Todos nós, homens com envelhecimento, temos também uma tendência de crescimento da próstata. Essa é uma situação que vai acometer todos nós com o passar do tempo. 90% dos homens que, porventura, viverem até 90 anos de idade vão apresentar um grau de crescimento benigno da próstata. E isso pode trazer sintomas urinários. Então, são doenças diferentes. A próstata, basicamente, ela pode trazer esse crescimento benigno e ela tem esse risco de apresentar câncer de próstata ao longo da vida. Obrigado, doutor Rodrigo Lima, pelas informações. Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Goiás. Natália, então é isso, né? Acho que ficou bem redondinho, né? Esse mês todo, novembro azul, é dedicado à prevenção do câncer de próstata. Como disse o doutor, é um órgão aí que precisa de todo o cuidado e tem que ter a prevenção e buscar sempre o médico de forma periódica a partir dos 40, né, doutor? Já pode se preocupar um pouco mais, viu, Natália? Volto com você. Obrigada, Matheus, pelas informações. Agradeça também ao doutor Rodrigo, porque às vezes, a gente fala tanto aqui, né, de prevenção e tudo mais, mas os homens, às vezes, não têm esse cuidado de conhecer como é que é o seu organismo, o seu corpo. A mulher já é um pouco mais interessada, né? Interessante demais as explicações do doutor. E, gente, vamos cada um fazer sua parte, né, se cuidar, porque o que a gente tem que ter nessa vida é saúde. O resto, com saúde, a gente corre atrás.